A conferência de 100 milhão é este jogo importantíssimo para o futebol futebol do Porto, que recorde mais uma vez que o futebol futebol parte em vantagem. A magra não só se parece que é o que se indica, que serão então os jogadores do grupo do trabalho. Dizer também que o futebol futebol do Porto e a final dos últimos treinos tem vários treinos que ficará desconocionado. Penso que conseguimos essa indicação. Estará então no grupo, não vencer no Emirate Stadium, nem na casa do Arsenal e adotar aí, terminar com essa tinta, com alguma tinta no seu Arsenal. Quando o que é certo é que também um empate a zero, dará ainda mais um dos maiores competências. Por senão também é um futebol que, por outro lado, os dragões que no estado do Portugal mostraram com história, que persegue os quatro operários e o nosso participio de Altaquim, que está muito importante ao desemprego, a maior parte do trabalho da leste, a melhoragem, e a melhor parte da vantagem, e, portanto, os resultados que põem aqui, para além da nova local, que vão fazendo então os habituais, o exercício de atribuição, que também ela é a parte Obrigado. Obrigado.